Fala galera, hoje tá com medo Arrasa-se longe Ó o que vão, quem tá no ponto de fazer a corra Ó o que vão, quem tá no ponto de fazer a corra Ó o que vão, quem tá no ponto de fazer a corra Ó o que vão, quem tá no ponto de fazer a corra Ó o que vão, quem tá no ponto de fazer a corra Ó o que vai, ó o que vai, ótimo Ó o que vai, ó o que vai Ó o que vai, ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.